Bem, o que é que eu trago aqui hoje? Estava eu muito bem aqui a navegar pelo YouTube quando apareceu um vídeo do Ant a dizer que tinha regressado ao YouTube, o seu regresso ao YouTube. Mais um vídeo a explicar porque é que saiu e mais um vídeo a dizer que ia voltar mas aquele regresso, desta vez regresso, regresso, de vez. Eu fui ver o vídeo, vi o que é que ele disse, vi o vídeo todo e ok, percebi as razões de todas, estava cansado, foram muitos anos a fazer isto, levou muitos copyrights do YouTube naquela altura que o YouTube andava mesmo em cima das pessoas a tirar tudo o que era vídeos do ar, a desmonetizar tudo o que era vídeos, a torto e a direito. Muita coisa tóxica também aqui na comunidade e eu percebo que o aglomerado disso tudo, pronto, tenha feito com que ele tirasse uns anos para descansar, tudo certo. E depois houve aqui uma parte em que ele falou do estado atual do YouTube, hoje em dia, em 2021 e do quão merda é, hoje em dia, o conteúdo que está no YouTube. Ficou tão tóxico que se vocês repararem os vídeos não vão para a trend. O que é que vai para a trend? Música, porque o YouTube ficou tão tóxico que temos canais de react a falar de outros influencers da mesma comunidade, colegas de trabalho. O YouTube em Portugal está uma valente merda. E é assim, eu venho falar um pouco sobre isso e é a minha opinião acerca do estado atual do YouTube e do quão merda isto está. Mas o conteúdo que está a ser feito é uma merda. E o meu conteúdo também era merda, mas ao menos eu tentava ser criativo, fazia sketches, fazia músicas, fazia jogos, fazia reacts, fazia quant responde. O YouTube ficou uma merda porque o pessoal desistiu, o pessoal rendeu-se. Ao fácil, aos casinos, aos sponsors e pronto, isto resulta, faço o meu dinheiro, o pessoal está feliz, eu não quero inovar, eu estou bem assim. Eu acho que os tempos de ouro de YouTube já lá vão, já foram há uns anos. O tempo do Nurb, do Miguel Luz, do Saque, do Senna, pronto. Essa malta toda, claro que há muitos mais, o antes, na altura também, de 2010 a 2013, 2014, acho que isso foi os tempos áureos do YouTube. Um gajo chegava da escola à casa e ia ver aquela malta, era muito bacana. Toda a gente podia ser o que queria, toda a gente podia fazer vídeos sobre o que quisesse, sobre receitas, sobre o vosso desenho, sobre a vossa música, sobre a vossa vida como vlog, jogar jogos, ser engraçado, humor, comédia, tínhamos tanto e hoje parece que está... morto. Lá está, por várias razões também, porque aquela malta que estava a fazer aquilo naquela altura não era profissão, não era por dinheiro. Então, só por aí, tinham liberdade criativa total, porque não tinham de pensar nas views, não tinham de pensar em patrocínios, não tinham de pensar ok, este também ele vai bater, aquilo vai bater... Não, era... Aquilo era o estado criativo mais porque existe. Porque não havia nada dessas coisas. Hoje em dia, claro que é muito mais complicado, apesar disto ainda ser um espaço super livre, onde a malta aqui tem uma liberdade criativa do caraças, mas depois a malta que vive disto, pronto, já tem de pensar nas views, tendo de pensar será que este tema vai bater, se calhar não vai bater assim tanto, tenho de fazer isto desta maneira, tenho de dar estes certos minutos de vídeo, então isto tudo já vai condicionar aqui um pouco. Mas mesmo assim, eu acho que ainda temos muito bom conteúdo no YouTube, para quem se der ao trabalho de procurar. Claro que eu posso dizer aqui alguns nomes, mas vai ser sempre a minha opinião pessoal. Temos malta que se esforça e que faz séries bacanas no YouTube e que metem aqui cenas bacanas e de borla, o Batáguas com o relatório todos os meses, ou mesmo a série que começou agora a fazer, o Carlos Coutinho Velhena com a série que também meteu aqui, que já é a segunda série que faz. Essa malta mete conteúdo muito bacano e de muito boa qualidade. Agora, o que eu percebo que ele diz, e com uma certa razão, é que o conteúdo está todo muito igual. Pronto, temos assim alguns nomes que se diferem, como os casos que eu acabei de dizer, e que investem mesmo nisto e fazem coisas bacanas, com uma qualidade brutal. E depois temos aquela malta que é sempre o mesmo conteúdo, e mete um casino aqui, mete um casino acolá, sempre os mesmos patrocínios, agora roda aqui isto, não sei o quê. E aí eu percebo que esteja tudo muito igual, e esteja a caminhar para um caminho, pô, caminho fácil. Isto dá cash? Ok, vamos por aqui. E a malta que faz conteúdo não se esforça assim tanto, e isso depois vai sempre refletir. E a malta que está a consumir percebe. É que eu acho que há aqui um paradoxo depois, em que parece que hoje em dia é muito mais fácil começar a fazer vídeos no YouTube, do que era há 10 anos. Há 10 anos havia muito pouca gente a fazê-lo, não havia bem material, não tinhas um telemóvel brutal no bolso para filmar, e hoje em dia tens telemóveis bacanas, podes filmar com qualquer coisa, e pumba, está aqui. Então parece que hoje em dia é mais fácil. Mas por outro lado, hoje em dia há tanta gente, há tanta competição, e depois não só dentro do YouTube, como quem está aqui está a competir com a Twitch, está a competir com a Netflix, está a competir com essas plataformas todas de streaming. Então, acho que nunca foi tão complicado. Ao mesmo tempo que é fácil, é muito complicado. É que depois ainda por cima, outra coisa, o público hoje em dia está habituado à qualidade, a muita qualidade, que Netflix já os habituou. Então se uma pessoa vem para aqui para o YouTube, e tem uma ideia muito bacana, mas não consegue executar, epá, porque é preciso guito para isso, é preciso dinheiro para executar uma coisa como deve ser. Então se não consegue bem executar com uma boa produção, e o som peca, e a imagem também, o público já não está bem para isso. A ideia pode ser muito bacana, e é sempre o que interessa mais, é a ideia, o conteúdo. Mas se não tiver uma boa qualidade, a malta desiste, porque já nos habituámos a coisas muito boas. Então aí também é um bocado lixado por isso, entrar hoje em dia nisto. Mas voltando ao conteúdo em si, epá, sim, eu não acho que esteja assim merda, eu acho que há coisas boas. Agora, pode haver menos coisas boas do que havia há 10 anos, por exemplo. Mas o que é bom, epá, acho que é muito bom. O que aqui há de bom, acho que é a malta que se esforça, e tentam mesmo trazer cenas diferentes, e com produção bacana, e ideias boas, e criativas. Mas se calhar os outros 90% é tudo mais do mesmo. E pronto. E esses 90%, claro, como é a maior parte do YouTube, uma pessoa entra aqui, olha para isto e pensa, já, o YouTube está a morrer, o YouTube só tem merda. Mas o meu palpite para o futuro, aqui só em relação ao YouTube, é que vai continuar a crescer, e muito, apesar de Twitch, TikTok, estarem também aí, na berra, YouTube, acho que vai continuar a ser o boss, vai continuar a crescer, mas muitos criadores que fazem mais do mesmo, e é reciclar conteúdo, vão começar a não ter tanto impacto, vão começar a desaparecer, e aquela malta que se esforça mesmo, e tenta trazer coisas diferentes, criativas, vão acabar por conseguir chegar lá, lá para o norte. E pronto pessoal, olha, foi só isto aqui, a minha opinião acerca deste assunto, espero que tenham gostado deste vídeo, pá, deixem-me aí a vossa opinião, em baixo, em relação ao YouTube hoje em dia, o conteúdo hoje em dia, essas macacadas. E até à próxima.